Mas antes de você ir no nome, o que você perguntou pra ele? Não, eu fiquei curioso. Eu fiquei sabendo que ele gosta muito de motelzinho. Eu gosto. Tem lá na cidade, eu ia muito. Paulidense. Paulidense na parada. Você aproveita tudo que tem no ambiente? Eu aproveito, porque o Lucas sempre foi muito... O Lucas já não gosta, ele acha tudo nojento. Entendeu? Ele já não gostava. Ele já não gostava de mim, né? Ele não gostava de mim, mas ia no motel. Eu acho que eu... Sei lá, eu gosto de todas essas experiências que eu ouvia os mais velhos falar. Tem essa coisa de lança de motel. Os jovens transam em motel hoje em dia? Eu acho. Eu acho que não, né? Deve transar em motel. Não, foi a última vez que você foi no motel, Mítico. Sim, sim, a minha última. Última vez que você foi no motel, tipo assim, você lembra? Aí, ó, buscou. E ele não tá sem transar, entendeu, Carnivus? Você não namora, né, bicho? Graças a Deus. Você não quer, né? Não. É foda. Não, querer... Querer é forte, né? É. É porque não achou ainda, né? É. Mas, não, já casei duas vezes, já também. Porra. Ele se esconde. Eu me escondo. A galera tenta achar ele. É foda mesmo, né? Na hora que vem, assim, aí eu... E também é muita gente, né, cara? Então, porque assim, nesse universo, a parte boa e a parte ruim, tipo assim, tudo é demais, né? É. É tudo demais, sério? E é demais. É uma exposição do caralho, mano. Nossa senhora. Isso me deixa maluco. Tipo, das pessoas me chiparem com o outro. Ah, não, ele não merece essa pessoa, essa pessoa não... Esse tipo de coisa eu fico tipo... Sim, é a parte ruim, é a parte ruim, é a parte ruim. É, mano, tem que saber, mano, é isso que é o difícil na internet, porque é muito bom ter internet, que é, como o Carlinhos falou, é a TV quebrada, onde a gente tem as nossas regrinhas, as nossas leis e tal, mas aí tem uma partezinha que acaba ficando ruim, dependendo da escala que isso vai, que é a galera também não tem muito, tipo assim, ô, mas o Mítica é meu parceiro, caralho. Como assim? Vou na casa dele, eu dou, quando eu encontrei, dou um tapa na bunda dele, é só tipo assim... Ah, já chipam achando que vocês têm um casal, né? Tudo, tudo é muito mais... Mas é isso que você tá falando? Não, é que eu acho que, tipo assim, a galera perde um pouco, às vezes, da mão, assim, porque a galera vê só pela internet e ela toma como verdade, tipo assim, mano, eu vou lá na casa do Carlinhos, Carlinhos é legal, pô, ele vai me atender. Tá ligado? Ah, sim. Mas é porque também a gente vive, a gente que vive nesse universo, a gente sabe que é um mundo à parte, né? Quando as pessoas me perguntam o que é o mundo da fama, verdadeiramente é aquilo que você vê, é um mundo à parte, a gente vive numa bolha, se as pessoas vivem em bolhas na vida dela, a gente vive numa bolha meio que flutuante. Não dá essa sensação de a gente estar sempre no alto, no alto dos prédios, no alto do avião, no alto do negócio, você desce um pouquinho e volta pro alto, então essa sensação, até o capitalismo fala um pouco sobre isso, mas na fama tem esse lance, que é uma energia diferente, não é, realmente não é só um trabalho, tem uma mística aí, tem um quê, e as pessoas veem assim, então por isso pra elas é tão fácil, elas pegam a gente como personagem de The Sims, vão colocar ele aqui, isso, e ali, e aqui, e é assim, porque a gente se vende assim, então é até natural que elas sintam essas coisas, porque a gente que tá dentro se sente assim, sabe? Às vezes eu me vejo assim, eu digo, hum, sabe? Tô flutuando, porque é muito irreal as coisas que vem da fama. A gente tem que fazer força pra, tipo assim, tá no, tá com o pezinho no chão. Se o dinheiro traz uma parada muito, muito diferente, imagina o dinheiro e o lance da fama. Aí que deixa, é bizarro, é diário a... Eu acho que o que mais mexe com a cabeça da galera, e tipo assim, me incluo nessa, é, não é o dinheiro, é assim, a sua fama. É o quanto você, tipo assim, tal pessoa, tal pessoa, porque tipo assim, o dinheiro ele não entrega isso, agora por isso que muita gente que é rica, quer ser famoso, pô. Tá ligado? Porque é esse quê que, tipo assim, o empresário ele é foda, ele é fodido, mas ele não tem esse quêzinho. Lá no rancho, a gente até colocou uma pessoa, pagou até um milhão de reais pra participar. E aí eu vi que não dava pra fazer, porque eu não consigo fazer minha arte bem, porque na minha cabeça eu tô fazendo só porque ele me pagou, então aí eu não faço. Mas o que a gente recebe de proposta, de pessoas com grana, com dinheiro, pra estar lá por causa da fama, é uma das coisas que a gente, mais do que marcas, inclusive. Quê? É bizarro. É sério? É assim, muito, muito. Nossa, é mesmo, atrás da fama, tipo, mano, vou lá. Atrás da fama e, tipo assim, ganhar hype de seguidores pra ganhar mais dinheiro, né, pra fazer mais, mas é isso. Mas uma coisa que você falou que ficou na minha cabeça, que eu conversei também esse tempo, bolhas, né, cara? Por exemplo, é porque eu não, eu conheci uma pessoa, essa pessoa não é da minha bolha e essa pessoa às vezes vinha com coisas e pensamentos e julgamentos completamente diferente do que é de fato. E aí eu fui analisando isso, eu falei, caraca, mano, muita gente julga a gente, fala, acha coisas que nem sabem, porque não é da bolha deles, eles não assistem o podpá. Então tem muita gente que fala muita coisa, muito absurdo e que isso me deixava, me abalava. Só que com o tempo eu falei, mano, mas a pessoa nem consome, ela não sabe, ela não me conhece, tá ligado? Ela tá falando coisas, deve ter, existe muito isso com você, que só sai coisas suas nessas páginas de fofoca, essas tretas. Aí a pessoa que nunca assistiu você acha que, ah não, ele só é polêmica, não sei o que, sendo que não é, mano. E aí eu fico puto com isso, que tipo, porra, velho, é só bolhas diferentes, você não conhece o meu trabalho, não tem como. E isso me irritar mais. Então eu acalmei muito a minha alma, meu coração com isso, tá ligado? Porque isso me incomodava pra caralho. Eu imagino, mas é isso, mas o que é mais foda é quando isso fica maior do que o que você construiu, por exemplo. Eu vi várias polêmicas que as pessoas criavam em relação a vocês e o Podipá, que eles queriam que vocês tivessem um roteiro da vida das pessoas. E eu dizia assim, gente, que povo burro é esse? Porque o que faz sucesso é justamente pra gente conhecer as pessoas junto com vocês. Então é esse papo desconstruído, as pessoas querem que tudo vire televisão. E não é, porra, a internet não é a televisão e nunca vai ser. Eu acho, sabe, é um julgamento meio burro. O lance mais foda pra gente é poder vir um Carlinhos Maia aqui, que todo mundo acha foda, mas fala assim, senta aí, já é sado. Ah, me dá uma cerveja aí, me dá um negócio aí, já. Você é um ser humano, conversa aqui com nós, Carlinhos. Você vai conversar agora com um moleque de Osasco que tem 28, um paraíso que tem 34 e nós vai conversar, mano. Exatamente. Eu não fiquei CDF no rancho, eu não sei todos os personagens. Porque também a gente trabalha, a gente faz muita coisa, mano. Mas se interessou em ouvir. O diferencial da pessoa inteligente pra burra é porque antes dela ir julgar, ela vai lá dar uma olhadinha. Porque até pra ela julgar com propriedade. Você entendeu? Não, eu vou julgar aqui porque realmente merece o julgamento. Então antes eu me incomodava muito mais. Mas hoje eu acho que já tá tão claro. Eu acho que, graças a Deus, eu fiquei bastante conhecido. Porque eu fui capa da Forbes, tá ligado? Eu fui enredo de escola de samba aí, sete e meia da manhã. Aqui, como é o nome do negócio de São Paulo? Sambra é o nome do nosso, do Rio, né? IMB? IMB. O cara até falou, caramba, todo mundo ficou sete e meia da manhã, um sol latejando. Fui a última escola e toda a arquibancada ficou lá pra ver. Então ali eu vi o meu trabalho. Cara da internet. Nas pessoas, toda a arquibancada. De começo tem vários vídeos, do começo ao fim. É... É... Fui mais o que? Me fiz tanta coisa. O segundo do mundo... Pronto, mas pra mim nada para, sabe o quê? Eu estou nos livros de português. Tem três páginas falando, contando a minha história com questionário nas escolas públicas desse país. Você jura? Então, é, de verdade. Qualquer pessoa que diz assim, o que ele faz é coisa de burro, eu não entendo mais o que é ser inteligente. Porque a Elis Regina já dizia, né? O novo sempre vem. Então quem fica se atentando e ainda comparando a internet com coisas que já passou... Primeiro que o que já passou ainda é. Então a gente que é da internet, a gente tem o maior respeito. A prespa pela... Porra, eu amo aprender. Por isso meus amigos sempre são mais velhos que eu. Eu amo aprender, eu amo ouvir. Eu amo, sabe? Mas é diferente. Porque algumas dessas pessoas, elas ficam julgando a gente como se fosse nada. E não é. Tem muita gente legal fazendo uma coisa muito legal. Fazendo um trabalho muito bacana. Que vai ficar aí pra posteridade. O que eu penso, o que eu falei assim, é tipo assim, mano. Acho que a galera, quando começou o podcast, a galera não entendeu muito assim. Ah, o que é podcast? A galera começou a entender agora, depois de quatro anos. E eu acho que daqui uns dois anos, quem não entende muito esse movimento, o PodPap, por exemplo. Vai começar a entender e vai ver que tipo, ah tá, é uma conversa, é de boa. Não é uma disputa entre eu e ele, tipo, quem sabe mais. Mas também não é só uma conversa, porque assim, só os bons ficam, né? Não, óbvio. Isso é em tudo. Tem que treter, ser engraçado. Não, tem que segurar, né? Segurar. E isso vocês fazem muito bem. Eu tava dizendo, Alô, quantas coisas eu recuso pra ir? Vai me tirar de casa, meu amor. Depois de rico, tem quem faça. Se for de noite, né? Não, tem quem faça. Televisão não é minha vibe, não é minha praia. É do meu marido, ele ama. Não é a minha praia. Tô com o programa no Multishow agora, porque a gente tá gravando em casa, né? Vai pra segunda temporada, o pessoal foi lá, a gente gravou em casa, ficou lindo. E eu deixo claro isso, meu negócio é internet. Negócio que eu faço aqui, pum, 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 me gravo e acabou. Então, o podpap, pra mim, quando eu falei pra ele, eu disse, eu quero ir. Então tem que mandar e falar com vocês. Manda me chamar, que eu quero ir lá. Porque é uma referência. Obrigado. Manda me chamar. Manda me chamar. A CIDADE NO BRASIL